Você que anda realmente de moto, seja no autódromo, pegando estrada e também no uso do dia a dia, sabe o quanto pode ficar desconfortável o equipamento, tanto de couro como cordura. Às vezes no dia a dia, no trânsito, aquele suor faz com que a jaqueta grude, você fica um pouco assado, perca mobilidade. No macacão, então, nem se fala. Vestir o macacão é difícil, tirar o macacão é difícil. Se você não está com a segunda pele, você fica lento em cima da motocicleta. E na estrada, imagina o dia inteiro na estrada suando, às vezes você termina até o dia um pouco assado. Por isso a segunda pele é fundamental, faz parte do meu dia a dia. Eu tenho usado muito a Climate 1, que tanto na calça quanto na blusa aqui, ela molda muito bem no corpo. A elasticidade é incrível, então você coloca, parece que está a vácuo ali, reduz o atrito, me traz muito mais conforto, também proteção um pouco no frio, por mais que ela seja fina, até uma estação intermediária com uma jaqueta, ela vai muito bem. Eu vou viajar de moto, não tenho espaço, eu coloco em qualquer compartimento, estou usando durante o dia, também chego no hotel à noite, lavo, no dia seguinte está seco. Então, essa versatilidade é muito boa. E falando no meu caso, que também acho que é igual a outras pessoas que estão na estrada, vão parar para ver um visual, vão parar para comer. Eu, às vezes, estou dando aula na pista, fico muito exposto ao sol, ela tem proteção UV. Então, a versatilidade da Climate 1 é muito boa, você pode levá-la para qualquer lugar.